No Jornal da Justiça. Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram hoje à tarde o julgamento da ação penal número 470. A repórter Ana Paula Ergangue acompanhou os trabalhos e tem ao vivo mais informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Depois dos votos do relator e do revisor, hoje os demais ministros da corte votaram a parte da denúncia do Ministério Público, que trata de lavagem de dinheiro e envolve pessoas ligadas às agências de publicidade denunciadas e ao Banco Rural. A maioria dos ministros votou pela condenação de 8 dos 10 acusados. Eles absolveram Ayana Tenório e Geisa Dias do crime de lavagem de dinheiro. Veja na reportagem como foi a sessão plenária de hoje. A primeira a votar nesta quinta-feira foi a ministra Rosa Weber. A ministra começou votando pela absolvição de Ayana Tenório e de Geisa Dias pelo crime de lavagem de dinheiro. Acompanho relator e revisor quanto à absolvição de Ayana Tenório. Com relação a Geisa Dias, eu só queria destacar que mais uma vez eu vou aplicar o indúbio pró-rel. A participação de Geisa pelo exame que fiz da prova se limita basicamente aos saques em espécie. Ela votou ainda pela condenação de Vinícius Samarani e de Rogério Tolentino por lavagem de dinheiro. Eu acompanho o eminente relator no sentido de condenar Rogério Tolentino pelo crime de lavagem. Acompanho ainda o eminente relator pedindo vênia ao revisor quanto à condenação de Rogério Tolentino pelo crime de lavagem de dinheiro. A ministra Rosa Weber também votou pela condenação de Marcos Valério, Ramon Rollerba, Cristiano Paz, Kátia Rabelo, José Roberto Salgado e Simone Vasconcelos por lavagem de dinheiro. Ainda durante a sessão, ela retomou o voto quanto a outro item da denúncia, que trata da acusação de João Paulo Cunha e Henrique Pisolato pelo crime de lavagem de dinheiro. Ela foi a única que não havia se manifestado nesse ponto. A ministra votou pela absolvição de João Paulo Cunha e pela condenação de Henrique Pisolato pelo crime de lavagem de dinheiro. Quanto a João Paulo Cunha, reputo não configurado por falta de prova suficiente do dolo o crime de lavagem, acompanhando no ponto a minoria dissidente e com todo o respeito aos demais. O ministro Luiz Fux acompanhou o voto do relator pela condenação de nove dos dez acusados pelo crime de lavagem de dinheiro. Eu estou absolutamente de acordo com a percepção do eminente relator de que nós estamos diante de uma denúncia que tem a sua lógica por inteiro, nós temos uma denúncia que tem a descrição minuciosa de todos os fatos. O ministro Dias Toffoli votou pela condenação de sete dos dez acusados por lavagem de dinheiro. Ele absolveu Aiana Tenório, Genza Dias e Rogério Tolentino. Julgando procedente a ação penal para condenar Cátia Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani, neste capítulo, pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso 6, da lei nº 963, de 98, e para condenar os réus Marcos Valério, Ramon Rolebar, Cristiano Paz e Simone Vasconcelos, neste capítulo, pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso 5 e 6, da lei nº 963, de 98. Em relação a Aiana Tenório, restando demonstrado que a acusada não tinha conhecimento do crime antecedente, neste ponto, subscrevo o voto do relator, igualmente com as vênias do relator, pelas razões já expostas, julgo improcedente a ação penal, em relação a Genza Dias e Rogério Lanza Tolentino, e os absolvo. A ministra Kermen Lúcia votou pela condenação de oito dos dez acusados. Ela absolveu Aiana Tenório e Genza Dias pelo crime de lavagem de dinheiro. Eu concluo meu voto no sentido de considerar que é caso de condenação de Cátia Rabelo, José Roberto Salgado, Vinícius Samarani, Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Rolebar e Rogério Lanza Tolentino, Simone de Vasconcelos e Rogério Lanza Tolentino, pelo crime de lavagem de dinheiro. E absolvo Aiana Tenório, como já tinha feito no caso de gestão fraudulenta, e também Genza Dias com base no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, e é como voto, senhor presidente. O ministro Marco Aurélio também votou pela condenação de oito dos dez acusados pelo crime de lavagem de dinheiro. Ele absolveu Aiana Tenório e Vinícius Samarani. Peço vênia ao revisor e àqueles que o acompanharam para subscrever em toto o que lançado no voto pelo ministro relatorista. Samarani absolvo, porque se não praticou a fraude, a gestão fraudulenta, muito menos porque não era ele quem passava os e-mails para a geste, era a Geisa. O ministro Gilmar Mendes votou pela absolvição de Geisa Dias e Aiana Tenório e pela condenação dos demais acusados pelo crime de lavagem de dinheiro. Manifesto nesse sentido, que acompanha o iminente revisor, ministro da Rosa, a absolvição de Geisa Dias e também a Aiana Tenório. O decano da corte, ministro Celso de Mello, também votou pela absolvição de Aiana Tenório e Geisa Dias e pela condenação dos demais acusados por lavagem de dinheiro. Eu concluo o meu voto pedindo vênia, como da última vez, em menor extensão e maior, em pequena maior extensão aos eminentes relator e revisor, para acompanhar o voto da iminente ministra Rosa Weber. Portanto, absolvendo Aiana Tenório, absolvendo Geisa Dias dos Santos e julgando procedente a ação penal no que se refere aos demais réus. O presidente do STF, ministro Ayres Brito, votou pela condenação de 8 dos 10 acusados pelo crime de lavagem de dinheiro. Ele absorveu Geisa Dias e Aiana Tenório. Eu absolvo Geisa Dias dos Santos com base no artigo 3867 do CPP, assim como fez pela vez primeira, nessa rodada de votações, o eminente revisor Ricardo Lewandowski. E absolvo, na linha do voto do eminente relator, Joaquim Barbosa, Aiana Tenório, também com base no artigo 3867 do CPP, ou seja, por falta de prova. No mais, assim como acaba de fazer o ministro Celso de Mello, eu acompanho o relator.